E quando eu estiver triste E quando eu estiver triste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixa Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Subitamente se afaste E quando eu estiver morto Suplico que não me macho Dentro de ti Dentro de ti Vamos lá! Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe, enfim Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo, 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 mesmo Dentro, 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 dentro Samuel! Obrigado, gente! Valeu, muito obrigado! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!